OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS Hoje é 11 de julho, título de hoje, Por Dentro, leitura bíblica, primeiro livro de Samuel capítulo 16, versículos de 1 a 3. Versículo em destaque O Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Primeiro livro de Samuel capítulo 16, versículo 7, parte B Quando o rei Saúl desobedeceu a Deus, o profeta Samuel foi designado para escolher seu sucessor. Para isso, o Senhor enviou Samuel até a vila de Belém, a casa da família de Jessé. Chegando lá, Samuel pediu a Jessé que chamasse todos os filhos, pois sabia que entre eles estaria o futuro ocupante do trono. Feita a convocação, os rapazes se apresentaram ao profeta de Deus, do mais velho para o mais moço. O primeiro que se apresentou foi o primogênito, um jovem de boa estatura e boa aparência. Vendo-o, o profeta achou que ele fosse o escolhido. Contudo, Deus lhe disse que ele não se impressionava com a aparência exterior, porque via o coração. Todos os filhos de Jessé passaram diante do profeta, mas Deus disse que nenhum deles substituiria Saúl. Diante disso, Samuel perguntou a Jessé se todos os seus filhos estavam de fato presentes. Jessé então mencionou Davi, o caçula, que cuidava das ovelhas no campo. Mandou chamá-lo, e quando ele veio, Deus disse a Samuel, É este, levante-se e unja-o. Versículo 12, parte B Nessa escolha, o critério não foi a estatura ou aparência, mas o caráter e a submissão a Deus. É muito fácil deixar-se enganar pela aparência de alguém. A pinta de galã de um rapaz ou a beleza de miss de uma moça não são o mais importante, pois a beleza um dia acaba. Quando você for escolher uma pessoa para ser seu cônjuge, não se deixe fascinar apenas pelas aparências, mas procure discernir, acima de tudo, a beleza interior. Quem proceder assim na escolha do seu cônjuge, não se arrependerá. A propósito, isso vale também para outras situações, já que há, por exemplo, quem escolha aliados pelas suas riquezas, funcionários pela sua bajulação e amigos pela simples cor da pele. Muita gente atraente por fora não vale nada por dentro. Que o Senhor nos ensine a usar os mesmos critérios que Ele na hora de escolher nossas companhias. As aparências podem fascinar, mas é o caráter íntegro que permite relacionamentos duradouros. Você ouviu Presente Diário O Devocional de Todos os que Buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu Devocional de Todos os Dias Acesse loja.transmundial.org.br Acesse o nosso Devocional de Todos os Dias Obrigado.